Muito bem, então, bom dia a todos os senhores deputados, senhoras, aqui deputada, não temos a Paulinha presente, então, senhores deputados, e a todos que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Então, havendo coro regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a dessa primeira reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A deputada Paulinha justificou a que há ausência em razão de problemas de saúde. Submeto para discussão a ata da reunião ordinária anterior, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros desta comissão. Não querendo discutir, eu coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão, caso os contratos se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na ordem do dia, nós temos alguns projetos e, seguindo a nossa pauta, então, nesse momento, já passo a palavra ao nobre companheiro deputado Jair Minhoto para relatar os projetos que estão à sua disposição. Senhor presidente, tenho um projeto para relatar de autoria do deputado Ivan Nats, cumprimentando todos os senhores deputados, passo ao relatório e voto. Projeto 0013.6 2021 dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação dos cartórios de registro civil ao Ministério Público da realização de registro de nascimento realizado por mães e ou pais menores de 14 anos, de 14 anos. Autor deputado Ivan Nats, designado relator a esse deputado. Trata-se de proposta legislativa de autoria do deputado Ivan Nats, que visa obrigar os cartórios de registro civil a comunicarem ao Ministério Público sobre a realização de registro de nascimentos efetuados por mães e ou pais menores de 14 anos. Essa matéria foi lida no expediente da sessão plenária dia 4 de fevereiro de 2021, foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, sessão virtual do dia 29 de junho de 2021, nos termos do voto do relator deputado Fabiano da Luz, páginas 38 e 33 e 36 da versão eletrônica do processo, com redação da emenda substitutiva global na página 37. relembra-se que foram trazidas aos autos as manifestações da sessoria jurídica da Delegacia Geral de Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, por intermédio de sua consultoria jurídica e da gerência política para crianças, adolescentes e jovens da diretoria de direitos humanos, bem como do Ministério Público, todas favoráveis à proposta. Constando aí as páginas 12, 16, 20, 22, 18, 19, 25, 31 da versão eletrônica do processo. Reitera-se que, por fim, na visão do relator da Comissão de Constituição e Justiça, o Estado e menos substitutiva global foi apresentado no intuito de adequar a proposição à norma técnica legislativa, bem como para acatar as sugestões propostas pelos dirigenciados, página 36 da versão eletrônica do processo. Na sequência, foi distribuída a esta Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público, da qual foi designado o relator. O voto da análise dos autos no âmbito desta Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público, com enfoque nas disposições contínuas no artigo 80 e no artigo 144, terceiro âmbito do regimento interno, mostrado que a proposta em apreciação atende ao interesse público, vez que, em última análise, consubstancia-se em mecanismo de auxílio na elucidação de possíveis violências sexuais, perpetradas contra crianças e adolescentes, garantindo-lhes, assim, maior segurança e proteção. Nesse sentido, corroboro o exposto pela Gerência de Políticas para Crianças e Adolescentes e Jovens da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, página 21 da versão eletrônica do processo, pois traduz medida extremamente pertinente e importante. O que diz? Temos que a propositura não confronta disposições de outras esferas, uma vez que é dever listado assegurar a criança, adolescente e ao jovem com absoluta prioridade no direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comitário, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, violência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, nos termos da Constituição Federal. Ante o exposto, com base nos artigos 18, 144 e 3º do regime interno, considerando superada a análise da juridicidade da proposição após sua tramitação na CCJ, nos termos dos também regimentais, artigos 146, 1 e 149, parágrafo único, também considerando todas as diligências, voto no âmbito dessa Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, pela aprovação do projeto de lei 03.6, 2021, com a redação dada pela Emenda Subjetiva Global, página 37 da versão eletrônica do processo, uma vez atendido o interesse público, devendo a proposição seguir seu termo de conforme a designação do primeiro secretário da mesa e a página 1 da versão eletrônica do processo. É o voto, senhor presidente, senhores deputados, parabenizando o deputado Ivan Ates pela iniciativa. Muito bem, muito obrigado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer de autoria do deputado Jair Mioto. Não havendo quem queira discutir, então, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Na sequência, seguindo a nossa pauta, eu passo a palavra ao nobre companheiro e sem-presidente Júlio Garcia para relatar e colocar o seu voto no PL 180.9, 2019. Com a palavra, deputado. Pois não, presidente, muito bom dia aos senhores deputados. Presidente Fulney Weber, tenho um projeto só para relatar, que é o de número 180, 2019. Cuida-se de proposta legislativa de autoria do deputado Bruno Sousa, que pretende vedar a concessão pelo poder público de honrarias, comendas, condecorações e homenagens congêneres, inclusive o título de cidadão catarinense a pessoas consideradas inelegíveis na forma da Lei Complementar 64, de 1990, bem como declarar a nulidade das homenagens já concedidas nos casos de se enquadrarem na vedação da lei hora pretendida. O autor apresenta uma vasta justificativa e a proposta de voto é, preliminarmente, ao estudar o texto legal hora proposto, constato que a matéria nele abordada é afeta aos campos temáticos e áreas de atividades a que esta Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, está incumbida de analisar, conforme determina o Regimento Interno, no seu artigo 80, na medida em que se pretende definir critérios para a concessão de honrarias, comendas, condecorações e homenagens congêneres, no âmbito da Administração Pública, referenciando tais critérios com base na Lei Complementar Nacional de nº 64, do ano de 1990. A matéria mereceu uma emenda substitutiva na Comissão de Constituição e Justiça. Ante a tudo que está exposto, considerando que a proposta está em conformidade com o interesse da coletividade, voto no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, com base no Regimento Interno da Casa, pela aprovação do PL 180-2019, nos termos da subemenda modificativa à emenda substitutiva global, que apresento em anexo. É a proposta de voto, Sr. Presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, com parecer, de autoria do deputado Júlio Garcia, os favoráveis permaneçam como estão, caso contasse manifeste. Aprovado por unanimidade. Dando sequência, passo a palavra, nesse momento, ao deputado Márcio Machado, ele que tem o PL de nº 231.3, 2021, de autoria do governador do Estado. Então, passo a palavra ao nobre companheiro deputado Márcio Machado. Bom dia, deputado. Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas, deputados. Estou, então, a relatar o projeto de lei 231.3, do correntiano, origem governo do Estado. Ele trata de um terreno a ser doado para o município de Videira. Terreno este com área de 560 metros quadrados. Esse terreno tem, por finalidade, desenvolvimento de atividades educacionais, sociais e de saúde por parte do município. E o que eles buscam é, de fato, a efetivação desse bem para a municipalidade. Ante o exposto e diante do interesse público, o meu parecer é pela aprovação do projeto em tela e continuidade do mesmo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Aqui, mais nada a relatar, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Na sequência, deputado Moacir Sopelsa, com a palavra e o projeto que está à sua disposição para a relatoria é o de número 0265.2, 2021, também de autoria do governador do Estado, que autoriza a cessão de uso de imóvel também no município de Ascurra. Com a palavra, nobre companheiro deputado, Moacir Sopelsa. Bom dia, presidente Weber. Bom dia, senhores deputados. Eu tenho o projeto de lei de número 265.2, 2021, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Ascura. de autor, o governo do Estado de Santa Catarina. A cessão gratuita por 20 anos, com a finalidade de construção de uma nova unidade básica da saúde e um parque esportivo para uso da população local. Na Comissão de Justiça e na Comissão de Finanças, a matéria foi admitida de forma unânime. Não há o meu sentir qualquer impedimento ao prosseguimento da tramitação legislativa. Assim, atendendo o interesse público devidamente justificado, vejo com relevância a matéria em especial para o município de Ascura e região. Na análise cabível do âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei número 265.2, 2021. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, mais uma vez coloco agora também em votação os que aprovam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nós temos também o PLC 0019.7-2020, esse é de Autoria do Tribunal de Justiça. A relatoria está com a deputada Paulinha, e pela sua ausência entendemos que fica prejudicado. Então, fica retirado de pauta. E passamos isso para uma próxima reunião. Muito bem, não havendo mais assuntos na pauta, consulto os companheiros se algum deputado queira fazer uso da palavra. Presidente. Sim, deputado. Tendo em vista, o assunto não tem absolutamente nada a ver com a comissão. Desculpa, deputado Sargento Lima, mas eu acabei não observando a sua chegada. Eu vi que o senhor estava concentrado. E olhando em tela, acreditando que o senhor entraria aqui de forma virtual, mas, enfim, desculpa, mas o meu bom dia. E o meu sempre vice-presidente. A minha intenção nunca é surpreender ninguém, senhor. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Só pedi uma gentileza para o senhor, para o deputado Sopelsa, se a gente poderia hoje, de forma a fazer a nossa reunião hoje, na nossa comissão mista, ou amanhã, a gente jogar isso para amanhã, a gente combinar entre os deputados, se existe algum problema para algum dos senhores, isso? O deputado Sargento está... Com a palavra, Sopelsa. O deputado Sargento Lima está se referindo ao... Isso. Até por isso que eu esperei acabar os assuntos ali que foram abordados pela comissão de trabalho, justamente para questionar o senhor ali e o deputado Volney, se a gente consegue fazer hoje à tarde ou amanhã de manhã ainda, coisa rápida, é só a instauração da comissão, da comissão mista, que foi proposição minha, era para ser terça-feira, uma hora, não é? Foi suspenso por causa de falta de tempo minha e do deputado Volney. Não sei se o deputado Volney vai estar hoje na... É, eu penso que consultamos a consultoria da casa, para ver a possibilidade, a agenda para talvez bastante existência, mas talvez até, se não hoje, eu acredito que amanhã talvez seria possível, sim. Não, tranquilo. Porque ela tem a possibilidade de se fazer virtual também, então, eu acredito que conseguimos encaixar isso. Vamos consultar e depois... Porque é só para instauração, está, presidente? Exato. Não tem muito mais... De minha parte, não tem problema. Só fazer uma colocação, que se eu não estiver presente, não tem problema. Eu só estou fazendo isso por ser o mais longevo. O longevo. Sim, 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 te entende. E fica feliz. Então, tá, obrigado, então, presidente. Seria isso aí mesmo. Muito bem. Obrigado. Então, mais algum companheiro queira fazer uso da palavra? Não havendo mais assuntos, então, e nem quem queira usar da palavra, eu declaro encerrada a presente reunião e desejo a que todos tenham um bom dia. Obrigado. 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 Tchau.